E os donos de veículos já podem usar seus créditos no programa Nota Fiscal Paulista para abater o IPVA de 2022. Outubro é o único período do ano em que os consumidores podem utilizar seus créditos com essa finalidade, viu? Para isso é preciso fazer o cadastro no sistema da Nota Fiscal Paulista e solicitar essa opção. O veículo deve estar no nome da pessoa cadastrada no programa para que a opção seja válida. O consumidor pode escolher qual valor, integral ou parcial, deseja enviar para o abatimento. Caso envie mais do que é necessário para quitação, o dinheiro será restituído na conta corrente da Nota Fiscal Paulista. No ano passado, 20.846 consumidores solicitaram o abatimento do IPVA deste ano, totalizando cerca de R$ 1,4 milhão.